Olá, amados. Olá, amada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente. Bem-vindo ao seu momento de paz. Bem-vindos. Hoje faremos uma nova lição de um curso de milagres. Antes, vamos nos aquietar um pouquinho. Fazemos uma respiração profunda. E agora, chamamos pelo Espírito Santo, que nos guie nesta nova lição. A lição de hoje é 254. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Antes, vamos compartilhar, vamos ler. O que é o pecado? Pecado. Você vê que nada é planejado aqui, né? Estamos totalmente entregues ao Espírito Santo. Ou ele pode pensar que é negligente. Querendo ensinar e ninguém... Não se preocupa nem em organismo. Pois é. Que bom que eu posso rir disso, né? Não é? Por favor. Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura. E busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao cor. Pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento. E com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que ele busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. Ou seja, já atendendo a um novo comando. A verdade pode ser o seu objetivo, tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões, que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que Ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio. E nunca mais haverá paz. Tudo isso é o que o pecado, a crença no pecado, nos faz crer que seja real. nos vende, né? E a gente compra. Uau. Rapaz, pensa só. E se o pecado fosse uma insanidade? Uau. Bom. Que bom que já estamos pensando nisso. Né? Afinal das contas, o único que tem que conhecer, que tem que saber e aceitar isso, é você. Ninguém mais. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado, de fato, parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe, não passa de um jogo infantil. O filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Graças a Deus. Engraçado, me lembrou o filme Jogos Vorazes e a sátira que a gente viu ontem, né? Essa, de novo, voltando a essa premissa de que estamos prontos para matar em nome da nossa sobrevivência. E isso é assustadoramente insano. É. Defenderá o sonho, né? Um jogo extremamente infantil. Sim. Por quanto tempo, ó filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje? Talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó filho santo de Deus? Até quando? Lição 254. Que se aquedem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Isso é inevitável para eu me comentar. Uau, que louco. Quando... A primeira vez que eu fiz a lição, essa lição foi assustador. Antes disso, já tinha feito essa escolha. E quando eu encontrei que havia uma lição, e dizia isso, eu fiquei em choque, porque era o que eu pedia, já que antes de estudar um curso de milagres, eu era um trabalhador espiritual de outras linhas. Então, sempre... Aquilo que chamam de mediunidade, de ouvir mensageiros e tal. Então, eu sempre quis. Quando comecei a ouvir, eu pedi para parar. Porque eu não queria ouvir ninguém que me diga... Era uma coisa que eu dizia a mim mesmo. Quase ofensivo, quando eu disse que... Eu não queria ouvir a voz dos palhaços, eu queria ouvir a voz do dono do circo. Então, se é possível ouvir uma voz, se tem uma voz de outros seres espirituais, então, por que não ouvir a voz de Deus? Ou a voz do Espírito Santo, que é a voz por Deus. Então, quando senti, reconheci que isso era possível, isso me deu um... uma taquicardia, uma emoção, um... Ah, aí foi quando tudo começou, de verdade, a compreender um curso em milagres. Bom, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje, só quero ouvir a Tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a Ti para ouvir a Tua voz e receber o Teu verbo. não tenho outra prece senão essa. Venho a Ti para pedir-te a verdade, e a verdade é a Tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. respirar profundo. E é assim que se pede. A gente tem que pedir. E é assim que se pede. Hoje, não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, olhamos para eles e, em seguida, os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo e, por isso, não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora. E na quietude abençoada pelo Seu amor, Deus se dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar Dele. É isso que é um treinamento mental, um caminho para uma nova percepção. você tem que estar muito afim disso. Porque essa voz barulhenta que parece trilhares de vozes, que nada mais é uma, né? É a voz do ego. Que não é real, inclusive. Mas que nós lidemos essa... Você fala lidemos? Lidemos? Uhum. Lidemos essa credibilidade que a gente programou tudinho, toda uma programação nossa para poder imitar o nosso pai, né? Nossa tentativa com ajuda. Então, quando a gente percebe que isso é uma loucura, então, aí é que cai a ficha, baixamos a cabeça e damos um passo atrás de ela e dizemos, meu pai amado, me ajuda, pelo amor de Deus, porque estou louco. E é aí onde começamos a ter, a desenvolver, porque é um desenvolver, a disciplina, que eu gosto muito de falar, disciplina espartana, para vigiar nossa mente e assim pedir constantemente para que essa voz maluca se cale e assim ficamos quietos e ouvir a voz do pai que nos chama para voltar para casa. Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. Nada mais. NAMASTE. E aí, a chima.